Pera, pô, deixa eu me concentrar, calma. Deixa eu me concentrar, você não sabe, não. Não, não. Não, não. Eu sabia que era isso. Eu tô sonhando, você tem que... Não, não era pra dar isso. Vai, vai logo. Como você sabia que era? Eu sabia que era isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.